Se que você é, até onde vai a sua fé, o que você faria, pagaria pra ver? Se pudesse escolher, entre bem e mal, ser eu vencer Se que ver é você, vir até o final, se quiser vencer Se pudesse escolher, entre bem e mal, ser eu vencer Até onde você quer chegar, mil duas estrelas, meu primeiro lugar Obrigado